Nova série cancelada, Netflix e Globo juntas, temporadas de séries famosas chegando em breve e muito mais agora no Mega News. Iniciando com uma notícia triste, a atriz que interpreta a personagem Tempestria em The Boys não vai estar no terceiro ano da série. Em entrevista ela disse que seu contrato era para uma temporada e que no momento está se dedicando a outra série na Fox. A franquia Para Todos os Garotos chegou ao fim no começo deste ano, mas a Netflix não desistiu do universo do filme e já planeja uma continuação. A ideia do streamer é produzir uma série derivada focada em Kitty, a irmã mais nova de Lara Jean, que foi a grande causadora dos filmes por terem entregado as cartas. Uma bomba para os fãs de Bridgerton. O ator que fez muito sucesso como Duque de Hastings não vai estar presente na segunda temporada. Em uma rede social ele agradeceu pelo espaço na série e disse que o amor formado pela família dentro e fora das telas continua. Vale ressaltar que o personagem do ator foi um dos que mais fizeram sucesso na primeira temporada, assim como sua esposa, a Daphne. No entanto, o mais provável é que ela continue aparecendo na série, porque a nova temporada vai ser focada em seu irmão, o Anthony. Falando de Bridgerton, se você curtiu a série, nos últimos dias o Globoplay adicionou ao catálogo uma produção que é bastante semelhante a ela. Em Sanditon, depois de conhecer um jovem entusiasta, Charlotte deixa a fazenda da família para ir com ele para a cidade de Sanditon, um lugar com grande potencial para crescer. The Last of Us 1 e 2 foram um dos games de grande sucesso dos últimos anos, e a expectativa para a série da HBO que leva o mesmo nome é alta. Mas até ela ir ao ar, pelo jeito vai demorar um bom tempo, porque foi divulgado que as gravações vão começar em julho deste ano e vão demorar cerca de um ano. E o principal motivo é a pandemia e os cuidados necessários durante as gravações. Os fãs de Lucifer estão cada vez mais ansiosos para a estreia da segunda parte da quinta temporada. A série, que é um sucesso absoluto na Netflix, vai ganhar novos episódios em 28 de maio, e o streaming já até adiantou alguns detalhes da próxima temporada, que será a última. Serão ao todo 10 episódios, com 6 a menos que o total da quinta. Aproveitando a deixa, o ator Tom Ellis postou uma imagem em uma rede social homenageando o fim das gravações da última temporada. Na imagem temos duas datas, a de quando começaram a gravar o primeiro episódio de toda a série, e a de quando gravaram o último, um espaço de tempo de 6 anos. E finalmente acabaram as filmagens do segundo ano de The Witcher. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo postado pela Netflix. Nele podemos ver o trabalho da produção por trás das câmeras, nesse momento da pandemia, utilizando todos os cuidados necessários. A expectativa é que os novos episódios sejam lançados ainda este ano. A princípio, a temporada seria lançada bem antes, porém a pandemia atrasou todo o processo. Entre Facas e Segredos é um filme de 2019 com um elenco de peso, uma história coesa e que fez muito sucesso. Analisando esses detalhes, a Netflix decidiu comprar os direitos das continuações do filme. Pois é, as próximas sequências serão originais da Netflix. Por enquanto, não foram revelados detalhes do segundo filme, mas assim que tiver mais informações sobre essa e outras produções, faço um novo vídeo pra vocês. Por isso, é importante que você se inscreva e ative o sininho pra todas as notificações. Pra quem não conhece, Entre Facas e Segredos conta a história de uma família que se reúne para celebrar o aniversário do patriarca. Só que na festa, esse homem morre de uma maneira misteriosa, e um detetive inicia sua investigação. Reprisada diversas vezes pelo SBT, a novela mexicana A Usurpadora foi comprada pela Globo e vai chegar ao catálogo do Globoplay em breve. Ultimamente, o stream está apostando cada vez mais em novelas mexicanas, e os rumores apontam que a próxima novela na lista é Maria do Bairro, que é um outro sucesso das tardes do SBT. Arm of the Dead, novo filme de Zack Snyder depois do Snyder Cut e Liga da Justiça, ganhou um pôster colorido. O filme original da Netflix acontece em um mundo pós-apocalíptico em que um grupo é contratado para recuperar o dinheiro do dono de um cassino que foi prejudicado com a infestação de zumbis. A estreia do filme acontece já no dia 21 de maio. Os colecionadores brasileiros de Blu-ray conseguiram mais uma vitória. Dessa vez, a minissérie Chernobyl da HBO será lançada em mídia física aqui no país no mês de abril. Caverna do Dragão é um dos desenhos mais queridos dos últimos tempos e muita gente já imaginou ver uma versão live action da produção. E parece que isso vai acontecer, mas de uma forma diferente. A Paramount está produzindo uma adaptação derivada do RPG e não do desenho, mas vale ressaltar que o jogo também serviu de inspiração para o desenho. Por enquanto, não há previsão de lançamento e há também a chance do filme ser um exclusivo da Paramount+. O Globoplay está apostando cada vez mais em diferentes planos. Dessa vez, o streaming está anunciando um pacote que inclui o Globoplay mais telecine por R$ 49,90 mensal e um outro com Globoplay e telecine mais canais ao vivos, esse por R$ 74,90 por mês. No primeiro, você economiza 18% e no segundo, 14%. Se você assistiu a primeira temporada de Skyrojo e está ansioso para ver a continuação, fique tranquilo porque a segunda temporada está chegando. O perfil da série em uma rede social postou um vídeo informando que a estreia é no dia 23 de julho. Mais uma série cancelada em 2021. Dessa vez, é uma produção que fez bastante sucesso aqui no Brasil. Deuses Americanos é uma série do canal Stars e é exibida pelo Prime Video. Os episódios abordam uma guerra entre os antigos e novos deuses. Mas calma que está sendo avaliado a chance de dar um final para a série por meio de um filme ou até um episódio especial. Depois de muita espera e teoria sobre a divulgação do trailer de Loki, finalmente a Disney postou o trailer e ele está incrível. Nele, podemos ver que o Deus da Mentira precisa consertar a realidade que ele bagunçou ao roubar o Tesseract em Vingadores Ultimato. A estreia está marcada para o dia 11 de junho. Netflix e Globo estão se unindo para uma ação inédita e milionária. Então, a aliança está sendo construída para a realização da primeira novela brasileira da Netflix. A meta do streaming é fazer algo grandioso e mundial. Por isso, a escolha pela Globo, que tem um longo histórico de novelas consagradas no Brasil. Além, é claro, de um amplo espaço e equipe para as gravações. Caso o acordo seja fechado, a expectativa é que a obra seja lançada entre 2022 e 2023. A Netflix quer uma novela curta com cerca de 60 capítulos e vai desembolsar quase 5 milhões de reais por capítulo. Valor surpreendente ao comparar com a Globo, que gasta em torno de 800 mil reais em cada capítulo de sua principal novela, a das nove. Mas agora é com você. Me conta qual notícia te chamou mais a atenção e porquê. Não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima. Tchau!